Meu Deus do céu, como que é, mamãe, que é pra usar? Amarelo, branco, vermelho E aí, nego? Mas você também tá aí pensando em que roupa que vai usar? Sem contar quem dessa hora agora Mas você não acha uma camisa branca E quando acha É o preço de um rim Daí agora, porque eu tava reparando na rua também As mulheres tudo tem unhinhas brancas Você imagina quem pinta a unha Ou quem não vendeu de esmalte branca, né? Meu, canega Ah, e esse negócio de roupa? Ah, o verde é porque traz esperança pra gente Se fosse assim, um homem que trabalha na coleta, né? Que é meu, canega Ah, mas vermelho é bom O amor, né? E o bombeiro, então tá Pouco do amor que tem Mas olha, o amarelo, nego, este dinheiro Ih, pois dizem Então, rapazinho do correio Como é que não tava? E o branco? Ah, e o branco traz pais Aí junta a família tudo de branco E passou no novo, se gruda no soco, né? Que é? Mas você também é daquele que fica pensando Que roupa que eu faço Tem uns que até é cueca, né? Não adianta nada Tá com a cueca branca, mas com freada Marrom E aí, que cor que é marrom? O que que traz marrom? Merda na vida? Bom, independente de cor, né nego Sabemos o seguinte Que vem em 2022 Pra gente moer E eu vou dizer já As pessoas que eu tô devendo Não pago mais ninguém esse ano Até porque ele tá na birinha pra acabar E os próximos anos Torce Porque eu vou colocar o seu nome E vou chacoalhar Aí, aquele que sair o nome Pode ser que no 2022 Receba a primeira parcela Bom, mas aí que vem É um ano Um mar de um ano, né? Que é? Pra gente, como diz o outro Mue-ê E aí vai ter agora Aquelas pessoas que fazem as promessas, né? Aí pular sete ondinhas Agora minha dieta vai Vai pra outra Já se embola Coxa de frango E a união da família Junta todo mundo, né nego Mas sempre tem um de canto Dizendo aí ela Diz que não tem dinheiro Ele vê que é vestido branco novo Criançadinha Tudo cabelo cortado Tênizinho novo Meu dezão nada Essa reunião de família Sem contar Aquela que diz assim Olha lá, tá vendo Drauzio Aí nego todo No terninho branco Porque tá formado, né nego É Formar Formou Ah, com o seu carro E o seu, nego Ai, a outra é disso Imo logo lá Estourar champanhe Bom, independente nego De situação de financeira De cor De roupa Dos esmaltezinhos Branco Imo pensar o seguinte Que tenha bastante saúde, né? Dívida todo mundo tem Pagar Sabe Deus E que venha um ano Cheio de muita saúde Que essa variante Desgracido Vá Embora, né Que é E é isso, tá? Que a gente se encontremos Esse próximo ano Pra gente dar um tanto De risada junto Eu sou o Bob Olha O fraco E vai Agora nego Partiu ali pra casa Eu já ando de branco mesmo E pois o que Vamos, mamãe E meu putz E pior que É um sem passeio arrumar É um demora Que é Cri de otário Nego Feliz ano novo aí Tá cozinhando E vai Vamos pra casa de quem? Tá cozinhando Tá cozinhando Tá cozinhando Tá cozinhando